Oi turma, oi gente carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro. Eu sou o professor André Amaral e essa é mais uma parceria do programa Gente Carioca. Está entrando um novo Gente Carioca da Semana, sempre às quintas-feiras, à meia-noite do canal 14 Anete. Mas que bota fogo, viva o clube pra mim. Cida Moradio, por gente carioca, levando até você o melhor do Rio. O Cristo preto e então se sempre vou lontar, nos protege lá de cima em qualquer lugar. Esse é meu vinho. Boa tarde, boa noite, bom dia minha gente. Está no ar Gente Carioca, um programa must do Rio de Janeiro. Sempre às quintas-feiras, no canal 14 da Anete, inédito. E depois, oito subsequentes. É só olhar aqui no letreiro que você já sabe o horário e o dia. Perdeu de manhã, perdeu de tarde, perdeu de noite. Internet, YouTube e Facebook. E pra começar, vamos ao espetáculo premiadíssimo, do diretor festejadíssimo. O nome dele, Jorge Farjala. O espetáculo, Dante Purgatório. Cida Moraes esteve lá. Cida Moraes para o Gente Carioca, na zona portuária. É o diabo, não, é o purgatório. Não, hoje, um espetáculo, Dante Purgatório. É isso que vocês vão ver, já já. O espetáculo é denso, o espetáculo tem uma energia forte. A gente busca trazer o espectador, literalmente, pra dentro. Principalmente com o conceito das lanternas, da procissão, enfim. Quanto tempo você demorou pra colocar esse espetáculo aqui, assim, nesse galpão, né? Porque esse galpão é grande. É, são 200 passos que tanto atores quanto plateia percorrem dentro do galpão. Na verdade, o processo a gente fez em oito meses, oito meses, porque é um texto muito denso, muito complicado, o texto do Dante Alighieri. Ele vem, na verdade, da trilogia, da saga, que é a Divina Comédia, dividida em Inferno, Purgatório e Paraíso. E a gente faz um trocadilho, a gente brinca com Dante's Inferno, Dante's Purgatório, sem acento, todo mundo acentua o meu Purgatório. Tem acento no português, mas no italiano não tem. E o próximo, que é o Dante's Paradiso. Mas o processo dessa coisa de montar, você vê, é corpo, é voz, e tudo muito intenso, né? Exige uma preparação. E a forma como dizer esse texto, que é extremamente rebuscado, que sofreu uma adaptação por parte do Ipojo Candias, que é um dos atores que faz o Virgílio, e para tentar trazer para o espectador o que foi essa obra escrita em 1300 que traz coisas para nós hoje. Eu costumo dizer para o elenco que se a gente for perceber esse texto escrito em 1300, a gente olha para ele, lê, vê ele em cena, nós, seres humanos, evoluímos muito pouco, né? Quase nada, exato, né? É complicado, você vê. A gente passa pelos sete pecados capitais, e a maioria, algumas pessoas da plateia que esperam a gente, para depois falar com a gente, e falam, ah, eu me senti naquele terraço, eu fiquei preso naquele terraço, ah, eu estou, ah, que confusão, ah, meu Deus, que medo, então eu estou na gula, ao mesmo tempo eu estou na vareza, então a gente, que é ser humano, a gente passa por isso. A encenação, ela é esse conceito da procissão, literal, o espectador vai acompanhar a procissão da purgação. Por quê? Porque eu quis me inspirar na procissão de Corpus Christi. Quando a gente vai, que Cristo vai passando pelas estações. Ele passa pelas estações, é mais ou menos a identidade do Dante Spurgatório. E no elenco são 14, 15? São 14 atores comigo, inclusive. Eu também faço parte do elenco, por quê? O Lúcifer, no inferno, ele aparece no final. Ele não aprendeu. Ele não aprendeu. Né, Silvio? O inferno não é o lugar para onde se vai. É sim algo que levamos conosco. O Dante, ele faz essa viagem mitológica, digamos assim, para se descobrir enquanto ser humano e para descobrir o que significa o amor. É, o tempo todo. Tanto é que no Purgatório ele fala o tempo inteiro. Não há maldição que não possa ser anulada pelo eterno amor. Bonito isso, né? E o Lúcifer vem no final para falar para ele o seguinte, no final do Purgatório. O inferno não é um lugar para onde se vai. E sim algo que levamos conosco. Você tem certeza que você quer seguir? Né? Vai seguir? Dante acaba seguindo. Mas enfim, ele volta. Porque é essa trajetória. E o espectador é muito legal, né? Porque o espectador, ele não é salvo. É salvo o elenco. Porque o espectador volta, digamos, para o inferno junto com o Lúcifer, o Virgílio. Que quando o espectador sai, o Virgílio ainda está voltando, né? Que ele tem um determinado momento que ele não pode passar, ele não pode continuar. Não é permitido pelas leis divinas. É isso, assim. Bom, e vamos aproveitar para chamar todo mundo. Até quando você vai ficar em cartaz aqui? A gente trabalha aqui com ação, com datas casadas. Então é meio que difícil também para divulgar. Por exemplo, a gente fica de quarta a sexta, numa semana. Na outra semana a gente vem de sexta a domingo. Então é legal procurar no Facebook da companhia, no Facebook da Companhia Guerreiro, as datas. Que a gente sempre solta nos cartazes. E agradecer também a parceria com a Supervídeo, que está aí também, que ela apoia o espetáculo. Ela apresenta o espetáculo junto, inclusive com o Centro Cultural Ação da Cidadania. O objetivo, a gente fica até fevereiro. Mas o objetivo é ficarmos até abril. Para a gente cumprir uma certa quantidade de apresentações. Que a gente quer fazer 60 apresentações com esse espetáculo. E ficar o convite para as pessoas assistirem aqui no Centro Cultural Ação da Cidadania, na rua Barão de Tefé, número 75, na Saúde. O espetáculo começa às 20 horas. Preparador corporal. Porque vocês retratam bem o limbo, né? Sim. A preparação corporal da equipe toda foi feita durante todo o processo de montagem. Durante o processo... Primeiro houve um processo de pesquisa, depois o processo de montagem. Tudo a cargo da direção, que é sempre muito pontuada. E sempre no preciosismo mesmo. A direção, ela é detalhista. É o pé... A gente brinca com o corpo barroco. Porque ele é retorcido, então... O pé o tempo todo, assim, meio que retorcido. Eu observei o pé, a mão. Isso, pés e mãos e aonde está o olhar do ator e para onde ele vai lançar a voz, porque ele está cercado e ao mesmo tempo você tem mãos enormes tanto à frente quanto atrás. Isso tem que ser coberto. Então, assim, a preparação corporal, vocal, é muito, muito, muito detalhista mesmo. A gente tenta não ficar no lugar comum e a ordem máxima para o elenco inteiro é não vá para o conforto. Se você está na zona de conforto, você não está no lugar certo. Você tem que buscar o desconforto mesmo, porque se está confortável, já era. Já era. O trabalho foi embora. Não é. Volta para o desconfortável. Porque existe uma acomodação depois de um determinado tempo com o trabalho físico. E estar dentro do ator também, durante o processo de temporada, não deixar isso cair no lugar comum, não deixar isso cair no conforto. Antes que eu possa iniciar minha purgação, os céus devem girar tanto quanto giraram enquanto eu vivia, pois deixei para me arrepender no último instante. O figurino também. O figurino, você percebe que o figurino está bem detalhado no momento do ator, está apropriado para aquele momento. O figurino é uma joia à parte, delicado e ao mesmo tempo precioso. E ele impressiona os olhos das máscaras, aquela coisa que chama a atenção. Está meio breu, os olhos estão pretos, mas a máscara está ali e as roupas, as peças de couro, os amarros, tudo, nas mãos e nos pés, os tornozelos, os membros, as saias, as ancas, as anquinhas, tudo, os coletes. É de um grande preciosismo mesmo. E, pô, Jucano, nome Itupi, Guarani, menino, o que você veio fazer aqui nesse espetáculo, com esse nome? E ainda foi o guia, né? Meu Deus, não é guia espiritual. Vamos contar um pouquinho da tua história? É, o guia do Dante, personagem que eu faço, o Virgílio. Vamos atravessar. Cuidado para não se perder de mim nesse lugar. E ele está presente desde o inferno, que ele é chamado pela Beatriz para ser o guia do Dante, até as portas do paraíso, ele não pode entrar no paraíso porque ele é do inferno, é do limbo ele morreu antes de conhecer Jesus Cristo, por isso está no limbo você também foi responsável pela adaptação desse texto, não é isso? Sim foi difícil, não foi? é, adaptar sempre é difícil você passar de uma linguagem pra outra sempre tem milhões de coisas que você tem que reajustar porque algo funciona em termos de literatura mas não funciona cênicamente e vice-versa sempre que a gente faz adaptações incorre nesses problemas uma expressão que você tenha tido dificuldade pra adaptar pros tempos de hoje você lembra de alguma que você fala quebrei minha cabeça? bom, tem vários conceitos e ideias que as vezes tinham muito a ver com a mentalidade de uma época mas que pra trazer pra uma outra época você precisa dar uma remanejada porque as pessoas hoje pensam diferente falam diferente acreditam em coisas diferentes então algo que pra o Dante poderia fazer muito sentido pra hoje em dia poderia parecer sei lá uma coisa incoerente ou ultrapassada ou não sei o que eu gosto muito de respeitar a obra assim, sabe? não mudar escancaradamente a gente faz umas mudanças porque tem que fazer mas tenta fazer de uma forma sutil bom, a gente vê que o texto do Dante é um clássico justamente porque ele não morre nunca é eterno o que ele escreveu lá naquela época se reflete hoje em dia por mais que tenham coisas que as vezes a gente pensa de forma diferente mas é a mesma coisa o cara escreveu algo que não vai morrer nunca na cabeça das pessoas porque tudo que ele se referia naquela época acontece ainda hoje de corrupção de tudo, sabe? dos pecados você já chegou ao paraíso ou você está no limbo ou você está ai meu Deus no inferno ou não sei ai meu Deus onde é que você está hoje? hoje eu estou no purgatório ah, pois era isso que eu queria saber hoje eu estou purgando aqui no purgatório já passei pelo inferno e espero um dia chegar no paraíso e me fala foi difícil esse espetáculo, né? cara, o espetáculo foi bem difícil todo o processo é um processo intenso a companhia já tem esse trabalho intenso em cima de Brecht Arthur, Stanislavski foi mais ou menos um ano de processo que a gente ficou trabalhando corpo, preparação vocal foi bem desgastante mas muito prazeroso ainda não está bem definido na minha cabeça o que é esse amor que você disse é a fonte de todo o correto agir e também o seu oposto o amor é a chama que move a alma é muito detalhe é mão, é pé eu percebi que os detalhes a mão é muito trabalho, né? é muito trabalho corporal é, porque como é uma procissão assim, você não está só num palco tipo o palco italiano onde a pessoa vem só à frente, né? você está em 360 graus então você está muito inteiro muito dentro não tem como você dar uma ajeitada aqui uma arrumada ali uma mentira não tem como como é que você fez para iluminar aqui esse espaço? bem, eu já conheci o espaço já tinha visto o primeiro ensaio na Guerreiro e lá a sala é pequena quando eu vim pra cá quer dizer, na realidade não foi quando eu vim pra cá eu pedi pro Forjar o seguinte eu preciso ver o ensaio num local da apresentação porque assim eu vou fazer criar luz a virtude celeste me mostrou o caminho igual ela eu vejo é renunciar ao despertar Deus esteja convosco e é contigo, Resg esse é meu vinho